É só isso, é só isso essa brincadeira, é esse vídeo que eu vou falar aqui hoje, meu irmão, porque puta que pariu, eu não ia fazer um vídeo sobre isso, tá ligado, meu irmão? Mas pelo amor de Deus, galera, eu não ia fazer um vídeo, por que eu não ia fazer um vídeo sobre isso? Porque o que eu pensei assim? Ah, daqui uns dois, três dias já vai sumir essas motinhas aí, tá ligado? Porque ninguém conhecia essa porcaria aqui antes, ninguém conhecia, foi só vir na internet, o que aconteceu? Todo mundo quer dizer, quer dizer, quer dizer, quer dizer, quer dizer, eu vou comprar, eu vou comprar, eu vou comprar, eu saio como louco, eu saio como louco, eu saio como louco assim, eu bicecado, eu quero, eu quero, eu quero, batia, tem negativo, Tem gente até bater uma mãe por causa desse negócio aqui, rapaz, eu tô falando pra você comparar com isso que tá feio pra caralho, todo mundo brincando com essas bacarinha aí, não? E não é só criança, não, tem adulto também brincando aí também, galera, e eu tô ligado que tem gente que tá gostando dessas porra aí não também, galera, que tão achando ruim também, tá ligado? Tipo alguns pais aí mesmo, algumas mães aí mesmo, vocês acham que eles tão achando bonitinhos aí, aí eu brinquei aqui então meu filhinho, vai tá o caralho, vai tá o cacete mesmo, parar de brincar com essas coisas e mostrar o que é brincadeira de verdade, caralho! Olha mãe, compre pra mim um Inspirance Branding, não sei nem como é que chama essa porcaria aqui, como é que chama essa porra, galera? Inspiro, inspiro! Eu não sei nem como é que chama essas porcaria, esse bagulho que gira, pra mim é um bagulho que gira, caralho! Vamos parar com isso que tá feio pra caralho, rapaz, que puta que pariu, meu irmão! Eu fico nervoso, mano, eu fico nervoso mesmo, cara!